Anta conta o conto da anta. Era uma vez uma simpática anta que estava a caminhar pela floresta como faz todos os dias à procura por alimentos. Fuça daqui, forrageia ali e encontra um enorme fruto. Hum, que grande esse fruto! Hum, hum, apetitoso! Após a sua refeição, continuou a sua caminhada em busca por mais alimentos. Depois de uma longa caminhada, a anta sentiu uma fisgada na barriga. Hum, hum! Que vontade de fazer cocô! Hum, cocô! Hum, hum! Hum, hum! Veja só! Tem de sementes no meu cocô! Após a contemplação de sua nova observação, dona anta continua a caminhar. Passado alguns dias, o que é isso no meu cocô? Plantinhas? Plantinhas? As sementes dos frutos que estavam no cocô da anta germinaram. Se as sementes que estavam no meu cocô nasceram plantinhas, então eu ajudo a floresta a crescer? Isso mesmo, dona anta! Você é uma dispersora de sementes, a jardineira das florestas. E amanhã, dia 27 de abril, é comemorado no mundo todo o seu dia para lembrar as pessoas da sua importância para a natureza. Uau! Eu sou demais, não é mesmo? Mas e você? Qual o seu papel na natureza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.